Oi, vidas! Tudo bem com vocês? Olha que enquadramento quase perfeito! Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de comprinhas! Vídeo de comprinhas! Como eu tenho mais um vídeo de comprinhas que eu deixei gravado, só que aí foi carnaval... Foi carnaval, passou um monte de coisa, eu deixei ele gravado lá e não editei! Então eu vou editar os dois juntos, então vai ter esse e vai ter mais um outro, tá? Vamos ver se vai dar, se não eu vou... Enfim, se vocês veem eu com outra roupa e em outro cenário, é porque eu juntei os dois em um só, se não vai ser dois só, mas acho que eu vou juntar os dois, por isso que eu vou ser bem rapidinha! Todas essas comprinhas que eu fiz foram na loja 1 a 99 aqui em São José do Rio Pardo, eu sempre pesquiso muito preço antes de fazer as comprinhas, tá? Eu aprendi isso e... Para, Gaitô! Então eu sempre pesquiso nas lojas do segmento, dos segmentos que eu compro as coisas, pra ver como que vai ficar, né? O que é mais barato, o que é mais caro, então assim, a diferença de preço é exorbitante! Pra começar, eu comprei essa garrafa de leite que eu queria há muito tempo, gente! Eu queria há muito tempo comprar ela, olha só que mil! Acho que ela cabe um litro de leite, né? Tem essas vaquinhas aqui desenhadas, ó! Ai, que tchutchuca! Pra colocar leite na geladeira! É só uma frescurinha, mas eu queria muito, ela custou R$ 9,90! Outra coisa que eu comprei que eu queria muito, era essa bomboniera aqui, ó! Pequenininha, porque eu não tinha isso daqui, ó! E eu queria muito uma dessa, porque eu quero montar a minha bandeja de café, e colocar ela e colocar suspiro dentro, porque eu acho que fica muito chique! Ela eu paguei R$ 4,99! Olha só, gente, R$ 5,00, ó! Ela é muito fofa, não é? Eu quero comprar outras também! E eu acho que vai ficar bem bonita! Eu comprei essa bandejinha organizadora, a hora da San Remo! Ela é empilhável, ela é uma cesta empilhável! Gente, eu super respeito quando eles colocam isso daqui de plástico! Eu comprei pra colocar ela dentro da geladeira! Bartô, para! Gente, o Bartô tá terrível! Eu comprei pra colocar ela dentro da geladeira pra organizar coisas! Eu paguei R$ 4,99 nela, tá? Eu ia comprar mais, só que como eu peguei o cartão do marido, então eu preferi não abusar muito! Uma coisa que eu queria muito, 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 muito... Gente, não, de casa é uma coisa, né? Ah, eu tô numa vibe, assim, muito top! Um cesto de colocar roupa limpa! Porque como a gente mora lá em cima, acho que vocês já viram aí no tour do... No vlog que eu postei da mudança, nosso quarto fica lá em cima! Então fica complicado levar as roupas limpas pra lá! Ixi, rasguei a marca! Ele é da Rainha! Aquela Rainha! Ele custou R$ 19,90, tá? Então, tira as roupas, põe a roupa limpa aqui, fica mais fácil de levar ela pra cima! Aqui, nessa sacoleta, tem essa florinha aqui, que eu acho um pouco cafona isso aqui! Esse dourado é um dourado muito cafona! Ela custou R$ 2,99, chama Caminho de Mesa! E eu comprei ela pra colocar na minha bandeja! Na minha bandeja mais simples! Que é uma da Tramontina que eu tenho, de madeira! Mas eu achei ela muito cafoninha! Eu não gosto de coisa muito dourada assim! E a prata era pior ainda! Só que eu não sei, acho que na hora que eu colocar na bandeja fica melhorzinho! Vamos ver qualquer coisa! Eu põe ela no armário, em algum lugar! Ai, gente! Uma coisa que eu comprei na Tramontina Super Ultra Mega Master! Uma luva de pegar coisas no quente! Por quê? Eu vou te mostrar o que eu fiz com a minha luva! Pera aí! Olha esse aqui! Que coisa nojenta! Pus fogo nela, um dia que eu fui fazer um bolo! Queimou o bolo, queimou o forno, queimou a luva, queimou a mão! Aí eu comprei essa daqui, desse silicone! A marca dela é Hogar Útil! Hogar, né? Acho que é! Hogar Útil! De silicone, R$9,90! Achei super válido! Gente, essa loja é bem barata! É de R$1,99! Outra coisa que eu comprei... Vou pegar aqui, faz tudo pra vida! Foram esses potes! São potes mesmo! Não é Tupperware, porque Tupperware é marca! Eu tenho muito pote da Tupperware! Muito plástico da Tupperware! Só que... O que acontece com o pote da Tupperware? Ele não é transparente! Muitas vezes a gente... Eu não sei o que tá ali dentro! Pra congelar... Eu não gosto de congelar na Tupperware! Porque eles não são assim... Eu particularmente não tenho todos do mesmo tamanho! Tem gente que tem super, né? Aquela coleção! Mas eu não! Então, eu queria esses fáceis da Sanremo! Porque eu já tenho uns maiores! E eu achei esse tamanho super incrível! Porque eu quero congelar a comida pra mim e pro Matheus! Eu quero tirar uma semana... Um dia na semana e fazer... Tipo, por exemplo, assim... Ah, congelar o arroz, o feijão e tal! Né? Os legumes! Então, eu comprei esse daqui... Que... Ai, tirei o plástico... O papel dele! Ó, leve seis... Pague cinco... Tá? Seis, pague cinco e tal! Micro-ondas, freezer e lava-louça! Esse daqui... Esse daqui é desse daqui, ó! Uh, atrapalhada! Ele é de 785ml! Eu achei ele um tamaninho super legal! Eu tenho o maior dele, que eu amo! Já faz dois anos e meio que eu tenho, gente! E eu amo super! Esse daqui é 800ml! Então, esse daqui é maior que aquele... Só que esse é mais fundinho! Então, eu acho, assim... Que dentro do freezer... Fica muito mais bonito tudo organizado, né? Corvozinha parecida! Pra congelar feijão, que eu tava sem... Eu comprei esse daqui da Rainha... Eu não gosto muito dos potes da Rainha... Porque a tampa... A fixação da tampa dele é uma porcaria! Porém... Né? Se é só pra... É... Congelar feijão, não tem problema! E é um tamanzinho que cabe dentro da minha panelinha! Então, ó... Leve oito, pague sete! Os preços! Esse daqui eu paguei R$14,99! Esse daqui eu paguei R$19,99! E esse aqui eu paguei R$7,99! Tá? Então, eu poderia comprar todos da Rainha? Não! Porque eu gosto de coisa com durabilidade! E esse daqui da Sanremo é topzera! Se você não tem, compra! Tá? Os meus estão todos nos jadeiros! E pra finalizar essa compinha... Eu tava precisando de mais de um cesto... Desse daqui, gente! Do céu! Eu tinha comprado cesto de lixo, lembra? Aí eu precisava comprar um cesto pra pôr roupa suja! E eu queria um cestão, assim mesmo! Sabe por quê? Porque eu não sei o que tá acontecendo comigo, Matheus! Porque a gente tá sujindo muita roupa! Eu não sei se é porque a gente mudou! Não sabe que roupa que tá limpa que tá suja! Tá uma baderna! Então, assim... Eu tô nessa vibe de querer organizar a minha lavanderia! Que tá uma bagunça! Então, vai ficar super fácil agora! Cesto de roupa limpa! Cesto de roupa suja! E... Também... Ele vem com a tampa, né? Óbvio! Gente, esse cesto aqui é uma coisa de louco! Porque eu ia comprar um, ele era um pouco... Ele era do mesmo tamanho! Por R$34,00! Em uma loja! Eu decidi que eu tava R$19,90! Tá? Então, se você é daqui de Gilfardo... Vai lá no R$1,99! Algumas coisas são pouco caras! Mas, enfim... Isso tem que ser tijado! E comprei essa sacola por R$50,00! Uhul! Cabe eu! Cabe você! Cabe os nossos mil! R$48,00 e três inscritos! Parãããã! Então, é isso, vidas! Eu vou juntar... Que vai dar pra juntar os dois... Os dois vídeos de comprinhas! Se você tiver alguma dúvida... Deixa aqui embaixo a tua dúvida no comentário! Então, eu fiz algumas comprinhas... Eu vou mostrar pra vocês, tá? Porque vocês adoram ver vídeo de comprinha, eu também adoro Vamos começar por esse rodo aqui Que já estragou o negocinho de pendurar Esse rodo é da Plazútil Antes de comprar, eu pesquisei muito Sabe, assim, nas lojas da cidade o preço E nas lojas tava o pequenininho por R$3,99 Eu achei até R$4,99 Mas aí eu comprei ele por R$3,99 esse grandão Que foi lá no R$1,99 Porque o meu tá feio Essa luva aqui, gente, olha só Que charmosa Como será que abre isso? É uma luva pra limpeza Porque ontem eu vim fazer faxina aqui em casa E minha mão tava ficando super seca, sabe? Aí eu comprei ela R$2,99 lá no R$1,99 Achei super fofo, olha que bonitinho isso aqui Odeio o cheiro de luva Paninho de pia Tava R$2,00 por R$1,00 Então eu já aproveitei e comprei porque eu tô sem E comprei pilha Porque o Matheus falou que tinha que comprar pilha Eu comprei, eu não sabia qual que era Eu comprei as duas R$1,00 cada uma Bom, isso foi no... Ah, não tem mais aqui E também comprei os meus talheres Os meus talheres são pela hora da morte Eu precisava comprar um kit de talheres E aí tava uma barra de R$44,00, R$49,90 E aí eu andando lá pela loja do R$1,99 Eu achei esse aqui da Tramontina Ele vem 24 peças Seis facas, seis garfos, seis colheres E seis colheres de chá E mais o pote Então assim, eu achei super bacana O pote eu vou dar pro Matheus guardar alguma coisa Que ele é cheio de coisa pra guardar E olha só que máximo São muito bons, gente É da Tramontina Ó, tem o símbolo do Corinthians Logo vai sair, eu tenho certeza Mas é porque os meus talheres estão muito nojentos E eu tenho um outro jogo de talher Mas eu não costumo usar ele não Foi R$29,90 Olha que preço Ainda do R$1,99 Eu achei que já tinha acabado Tem essa... Como chama isso aqui? É uma fruteira Porque o banheiro do nosso banheiro agora Ele não tem aquele gabinetezinho Então eu comprei essa fruteira aqui, ó Plástica Porque eu tô numa vibe de coisa plástica Porque é mais fácil de lavar Então a gente sabe que junta poeira Junta tosse, as coisas Então eu comprei lá Eu tinha visto numa outra loja Por R$78,00 Só que ela tinha alguns pedacinhos de inox Mas como é provisório Então não precisa ser uma coisa Nossa Então por R$29,90 Eu dei sorte que tinha uma preta lá Porque as outras eram verdes E até verde vai combinar Porque o banheiro é meio verde Ó, que legal Aí a gente monta ela, ó Ela fica assim Mara, né? Amei Vamos montar ela aqui pra vocês verem Pera aí Ó, vidas Como que ela ficou? Do jeitinho que eu queria Muito bom Gostei até desses buraquinhos Que por ficar no banheiro Precisa de ventilação Achei maravilhosa Eu vou comprar mais umas dessas Porque o preço super top É da marca da... Monaco, acho Não sei Isso aqui Aí Eu fui lá no... Tchê 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 E foi assim, gente Foi uma comprinha bem básica, tá? É pouquinha coisa Mas eu quis mostrar pra vocês Porque faz muito tempo Que eu não faço Vídeo de comprinhas Eu comprei essa maletinha aqui, ó Eu odeio essas coisas com glitter Não, fica forte falar que eu odeio, né? Mas eu comprei ela pra colocar no medicamento Olha só Que gracinha Dá pra dividir bem ela, ó Ela é divididinha Tá vendo, ó? Super baratinha R$11,90 Ó, assim Aí tem esse negocinho em cima, ó E ela fecha Olha só R$11,90 lá no Tchê É da Nitron Deve ser Nitron que fala mesmo Depois tem que tirar esse adesivo aqui Será que sempre fica grudada a cola? Nossa, as pessoas que fazem isso daqui Tinha que pensar que é uma porcaria De tirar isso Ah! Sabe o que eu falei? Saiu R$11,99 Te contei, né? Aí eu vou fazer uma etiquetinha bonitinha E colocar aqui Medicamentos Mas achei super legal E transparente Dá pra ver o que tem dentro Achei mara E compacta Porque ela vai ficar aqui, ó Ai, coube certinho Porque eu tô nessa Uma vibe de organização Que vocês não calculam Outra coisa que eu comprei Foi esse negocinho de lixo Ó De colocar lixo Detergente E... Ó o carro de sol Ai, tô descolando a bolinha Ó Ele é de bolinha Eu não... Obrigada, hein! Elvis calçado Elvis bolso Vai lá Ó Essa aqui E tem o lixinho Eu tinha visto Em uma outra loja Um kit desse Por um valor Só que não era assim Era de metal Por um valor de R$49 Só que o que eu pensei? Eu tenho um de metal E eu não gosto Porque a tampa fica escura Ele fica super feio Sabe? E assim Eu não vou usar isso daqui Pra colocar detergente Porque eu coloco num posto De sorvete Detergente A bucha Põe tudo embaixo da pia Porque aí não fica aquela coisa Bagunçada, sabe? Então esse daqui Eu acho que eu vou usar Pra colocar outra coisa Isso daqui Eu acho que eu vou usar Pra colocar outra coisa E esse daqui Vai ser o lixo mesmo Que ficou bonitinho Eu comprei vermelho Porque minha cozinha Tá numa vibe de vermelho e preto Tô com duas cozinhas Então as coisas mais novas Eu tô colocando na cozinha De dentro E as coisas mais velhas Na cozinha de fora Ah, comprei um ralinho de pia também Porque não tem E o Matheus fica mexendo o saco Eu comprei esse pote aqui Pra colocar sabonete líquido Gente Pra colocar sabonete líquido Na pia da cozinha Porque eu vi lá no blog Organizam sem frescuras Que é muito legal A gente deixar sabonete líquido Em cima do Da pia Como eu não deixo detergente Porque as vezes Você quer lavar a mão Você não quer lavar a mão Com detergente Você quer lavar com sabonete E lá tinha um super legal Que era o espaço Sabonete O espaço do detergente E o espaço Pra pôr bucha Mas eu não quero Deixar detergente Bucha em cima da pia Porque eu quero Ficar arrumadinha Uma pazinha de lixo Que a nossa quebrou Tá toda mastigada Só que eu não vi Que eu comprei ela quebrada Aqui ó Fiquei bem chateada Nem vou levar lá pra trocar Depois a gente passa Na fita Que tá tudo certo E também Um lixo enorme Olha só Que cabeça de balde Esse lixo enorme Por R$27,50 Gente Eu achei ele um valor Muito bom Esse daqui A gente vai deixar Pra colocar pra fora de casa O saco de lixo grandão Sabe Porque É Tem que ter né E aí a tampa dele E ele não é só de tampar Ele é de rosquear Porque ele é igual a ponte Tentando abrir Mas ó Ele rosqueia assim ó Ó Abriu E fechou Mara né Aí o cachorro não mexe Bom vidas Essas foram as minhas Primeiras comprinhas Pra casa nova E depois eu vou mostrar Tudo pra vocês Um super beijo Se você não é inscrito No canal Já se inscreve aqui Deixa o seu like Fui E aí E aí E aí